E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Paulo, bem-vindo ao meu canal. Galera, o vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí pra vocês o novo código Desculpa aí não ter trazido mais cedo, mas é porque eu não tive tempo e vamos lá O código é bastante simples, vou deixar também na descrição, ó Vamos verificar o que é, pacote de iscas Não vai fazer muita diferença não, por... É, as moedas podem fazer uma diferença, se alguém quiser tá ocupando aí algum peixe Somente isso, fora isso, premiação Paraguai Ó, esse aqui, nível 9, não sei se eu tenho alguma bonificação, não sei como é que tá as varas de pesca Bora lá verificar, selecionar ele aqui, ó Um evento Vamos verificar qual o evento de hoje, galera Ó, não olhei ainda Ontem galera, foi o... No mapa... Califórnio, consegui fechar quase todos aí, ó Todos, na verdade As premiações aqui, cheguei até esse, até o quarto Vamos tentar chegar nos demais hoje, galera Vamos lá Vamos ver o evento de hoje, ó As iscas, ontem eu consegui Fechei aí, da Califórnia Faltei eu, Fazenda, do Mundo Perdido Do Mundo Perdido Todos aí Prova final Vitória no duelo com dois peixes Com raridade raro Vitória no duelo com dois peixes, raridade épico E raridade místico Vitória em primeiro lugar, fica em primeiro lugar na batalha Peço qualquer peixe raro, que vale pelo menos 6.750 Bora ver se eu tenho algum raro nesse patamar Ó, ó 6.900 Ó, dá pra eu ter alguns que chegam Mas esse 7.200 já não chega Épico 9.750 Ó, tem um aqui 10.000 10.000 Então dá pra eu pegar aqui, tranquilo Esse aqui também, ó Tem um 10.000 e Quase Mas dá pra upar ele Pode ser que eu chegue E o Místico Místico de 14.500 É, dá pra chegar aqui, ó Consegui aí Bem mais E as suas pontuações da raridade Comum Raro Épico E Místico Vamos ver se eu tenho um bando de licença desse peixe Ó, 5.2 O bando de licença desse peixe, tá As vara Comum É, as vara aí Tá muito interessante não Tá muito interessante Esse barato em paraguas não dá pra upar mais Ó, tem uma comum aqui Mas eu não tenho um vara nível 2 Pra upar mais ela Ó, não tem um mapa mais É, vara nível 2 Então vai ficar assim mesmo Vamos aqui Eu já tenho umas fichas aqui Acho que é o primeiro evento Nesse mapa que tem Depois das habilidades Ficha de habilidade Vou tentar pegar aqui, ó 4.800 4.900 Bora ver o que é que eu consigo Ó As varazinhas tá paraguai Esse mapa Ó, o chefão Bora ver o que é que nós pegamos logo Esse chefão logo Ó 3 estrelas Cheio de bola Hehe Sendo que todos O chefão é 3 estrelas Lembrando Ó Vou upar aqui Se eu consigo pegar um bem maior, galera Agora Se eu quero o meu recorde de pontuação dele Record de pontuação Pelo menos entre os 10 primeiros Melhor do que Arroy Vamos ver se nós pegamos de 4.800, hein Record de pontuação de novo Mas subiu bem pouquinho ponto Ó Ó E tá só pegando uns maiorzinhos, galera Um pouquinho em pouquinho Record de pontuação não foi Então foi menor Vamos ver se aqui Nada ainda Bora agora tentar Vamos tentar duelar, galera Tentando fazer esses aqui, ó Bora Fazer esses 3 objetivos E duelo Os meus raros aqui Estão Paraguai, ó Vou tentar pegar logo de 11 estrelas Que vai gerar pontuação, né Pra ver as premiações que nós pegamos Vou pegar aqui Opa, esse aqui pro nível Mas pior que eu não vou pagar agora, não Porque eu não sei Eu não vou ter moedas suficientes Eu não vou ter moedas suficientes Vou pegar uns estrelas dele Olha aí 9.200 Sei que eu tenho que pegar um bem maior Pra contar 6.800 6.660 Pelo menos vitória com os dois peixes Tá garantido Tentar aumentar mais o nível Pontuação No lugar de o cara logo desistindo Nada ainda Tem que pegar aquelas pontuações necessárias Tá garantido A vitória com os dois peixes Peguei um bem maior Bora ver se eu já ganhei aqui Consegui Também indo pro próximo Tem alguma vara aqui boa Raro Comum Um raro Comum Místico E épico Uma vara Muito boa não Ó Já consegui aqui alguns Épico Já consegui De 11 estrelas É raro de 11 É Acho que vai dar Vai dar certo São as pontuações aqui Que tá meio complicado Bora lá de novo Ó Esse aqui ó Já tá com nível 8 Se torna mais fácil De De ganhar Bônus de licença Tá só 5.4 de duelo Acho que dá pra melhorar Acho que dá pra melhorar Melhorar Consegui pegar um de um sem potencializador 4.5 de um sem potencializador Nada Nada Precisam de 6.750 No mínimo Olha aí galera Um pouco não vai fazer o objetivo Seis mil setecentos e cinquenta Se vem algum de sete mil Ó Consegui ganhar Com os dois peixes Galera ó Pela as pontuações Eu acho que eu não consigo Chegar Até Esse aqui Provavelmente Viu Que as pontuações aí Tá muito difícil 14.000 A gente tá pegando Esse um de 14.000 Ó 14.400 14.200 Aqui você pega um pouquinho maior 14.500 Se eu não me engano Agora Eu tenho que pegar Aí Aí Não Mato pouco 14.000 14.500 Se eu não me engano Aqui a obra O cara falou Bela peça Então tem que agradecer Vitória com os dois peixes Pronto Vitória com os dois peixes Precisa de pontuação Precisa de pontuação Pronto Pronto Consegui ó 14.500 Provavelmente já vai gerar Umas pontuações Umas pontuações Melhor pra mim É só aguardar Não Acho que ele não vai desistir Acho que ele Com offline Então vamos ter que esperar E até os segundos acabar Ó Esperou os segundos acabar Galera Pra desistir Aqui ó Já ficou Da 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 Foto Boa Pontuação Mais de 20.000 De pontos Acho meio difícil Mas agora Tentar fechar Pelo menos Essas vitórias Aqui Também Pra ajudar O clã Na guerra Do clã Eu preciso De vitórias Tomara que ele Venha com Épico Vem com Comum Vou nem Utilizar Potencializador Não Tartaruga Deixa eu pegar Logo aqui Pra garantir Logo a vitória Com Os dois peixes 14.000 Pronto Agora o cara Já pode Desistir A vontade Que a vitória Eu peguei Dois De onze Estrelas Tá aqui Vai que eu Pego Consegui pegar Um peixe Bem maior Ó Deixa eu pegar Deixa eu pegar Um Um Outro Bem maior Que o meu Pronto Agora tem Agora tem que pegar Um bem maior Que o dele Né galera Tem que vencer Com os dois Peixes Logo Não tem um potencializador Da sorte Galera Aí Demora Vim Enquanto isso Estou gastando Meus potencializador Se consigo mais Não Cara Já pegou Bem maior Que o meu Vou desistir Deixa pra próxima Agora vamos tentar Uma batalha Aqui Tentar uma batalha Ó Veio com Um raro Pegar um De seis mil Pra poder Passar Pra próxima Fase Assim Um potencializador Da sorte Demora Muito Pra vir Um de onze Estrelas Ó Passar Pra próxima Só quatro Vai passar Pra próxima Fase Um Épico Épico Tá nível Cinco Botei aqui O papo Nível Seis Pra garantir A vitória Esse acima De Tá pronto Ó Pra ser O meu Passei O cara Vai pegar Onde Écone De pontuação Quanto Foi Segundo Ó Se contentar Em sigo O lugar Galera Eu acho Acho que Vai Acho Que Dá Pra ganhar Viu Ó Já Gerou Aqui Umas Pontuações E ainda Falta 20 mil Pontos É 20 mil Pontos Galera Acho Meio Difícil Eu Consegui Esses 20 mil 20 mil Ponto É Muita Pontuação Aqui Aqui Eu já Consegui Os De 11 Fotos De 12 É Galera Eu consegui Pelo menos Esse lote Aqui Precisa Ficar Em Primeiro Uns Dois Vezes E Tenho Que Consegui Aqui Todos E mais Algumas Pontuações Acho Meio Difícil Então Vou Não Ficar Gastando Potencializador Porque Já Tem Um Evento Amanhã Então Vou Deixar Aí Galera Esperar Os Próximos Desafios Vou Ficar Só Pegando O Peixe Do Desafio Que Matematicamente Não Dá Para Chegar Outro Então Só Paciência E É Isso Galera O Vídeo Vai Ficando Aqui Gostaria De Agradecer A Todos Que Assistiram Até A Próxima Valeu